Olá, meus amigos consultores! Vou mostrar pra vocês hoje a abertura de sacola, né? Não é nem abertura de caixa, hoje é abertura de sacola de Oboticário. Já faz algum tempo, alguns ciclos, que eu tô indo presencialmente, presencialmente, a gente nem sei se a palavra existe, eu tô indo no espaço revendedor, que tem um espaço revendedor aqui na minha cidade. Não sei se todas as cidades têm um espaço revendedor. Por exemplo, a Eudora, ela tem um espaço revendedor apenas em São José dos Campos, eu sou de Taubaté, então se eu quisesse alguma coisa, eu teria que ir lá em São José buscar. Não compensa pra mim, então eu peço a caixa em casa. A Oboticário, ela tem aqui na minha cidade, então fica fácil pegar. Uma vez que eu tive eu buscar um pedido lá, e consequentemente lá, ele tá dando esse cartãozinho Fidelidade. Esse cartãozinho, tá vendo? A cada 300 reais em compra, eu ganho aí um carimbinho, e tendo 10 carimbinhos, eu ganho 80 reais de crédito. 20 carimbinhos, 200 reais em crédito. É atentador fechar 200 reais, né? Falta apenas 5 pra mim conseguir. Não sei se eu vou conseguir, tá? Não vou me arriscar muito pra ganhar os carimbinhos, porque assim, não adianta nada eu ganhar 200 reais, eu já ganhei os 80, tá, gente? Depois é só ir lá na Oboticário, no Espaço Revendedor, e eles debitarem, né? Debitarem não. Acreditaram, ah, gente, nossa. Colocarem os 80 reais de crédito pra mim no meu pedido. E os 200 reais não adianta nada. Nossa, gente, tá difícil hoje. Adianta nada eu ter 200 reais, ano que eu vou ter 1.300, 600, 900, 1.200, 1.500 reais. Só vou ter 1.500 reais de dívida pra pagar. Fora que esse ciclo não tá compensando muito bem, né? Se fosse pra fechar, eu teria que fechar no ciclo anterior, que tinha mais promoção. Mas, enfim, né? Não vamos se apertar por isso. A gente tem que ser realista com a nossa empresa, com o que a gente tem. Eu tenho duas sacolas, porque, na verdade, esse aqui é do ciclo anterior, que eu pedi. Como era um produto só, e era um produto que não dava o limite pra chegar em casa, eu pedi pra separar que eu ia pegar. Não foi devido à correria. E hoje, como eu fui buscar esse produto, eu aproveitei e peguei essa sacola aqui. Essa sacola aqui, gente, tá vendo, ó? Veio uma sacolinha. Aqui, ó, a gente já colocou lá mesmo, no espaço. Já coloquei essas tagzinhas aqui do... Não é tagzinha, gente? O fundo da sacola, dentro da sacola. E esse aqui é o que a cliente pediu, tá? Ela pediu um shampoo, um condicionador. A linha Match, gente, é uma linha que eu, particularmente, nunca usei. Mas todas as minhas clientes que compraram amaram. Falaram que são produtos muito bons. E só isso. Gente, eu não jogo a sacola fora, tá? Toda reciclagem. Eu uso depois pra entregar produto ou roupa. Eu trabalho com roupa também, tá? Esse pedidinho, ó, foi até pequenininho, ó. R$38,53. Que era aquele kit de R$55,90. É que assim, gente, eu fiz tanto pedido da Boticário essas semanas, anterior, que eu esqueci de postar o vídeo. Engraçado que eu fiz o vídeo, mas eu não postei. E agora não compensa mais, né? Porque eu não sei vocês. Mas assim, se eu tô no ciclo 1, eu quero ver a abertura da caixa do ciclo 1. Se eu tô no ciclo 2 e quero ver o 2, e assim por diante, né? Não quero estar no 2 e assistir o ciclo 1. Não compensa. A não ser que é resenha, se eu quero ver algum produto específico que tenha. É, mas... Nem vou postar os vídeos anteriores, porque realmente eu esqueci. De postar devido à correria, né? Gente, esses produtos é venda. Eu já vou colocar aqui no meu notebook, tá? Eu fiz uma planilha de Excel. Então, eu vou colocar como entrada e já saída, porque ele é encomenda, tá? Pra mim poder saber aonde vai o meu lucro, o que que eu tô gastando, o que eu não tô gastando, tá bom? Se vocês quiserem ver essa parte de planilha, antes eu fazia no papel, mas é tanto produto que teve que sair do papel e ir pro computador. Se você quiser que eu mostre pra vocês como eu faço a minha planilha de estoque, de lucro, comente aí embaixo que eu mostro pra vocês, tá bom? como eu faço. Essa sacola aqui já é um pouquinho maior, eu busquei hoje, tá? Então, ó, vem uma sacola maior, o fundo já tá dentro, essas aqui já não estão, ó, o fundo já tá aqui. Depois eu coloco, essa pequenininha não tem fundo, olha que maravilhoso, gente, essa paleta de rico, né? Super top, esse aqui foi encomenda de cliente, tá? Eu, eu particularmente não, não compro isso aqui pra ter a pronta entrega porque é um produto caro, não é qualquer cliente que compra, tá? Então, como era encomenda, aí eu pedi, tá? Só que assim, gente, a encomenda, algumas pessoas trabalham com entrada e outras pessoas trabalham sem entrada. Eu vendi pra essa moça, é uma cliente nova e eu acabei não fazendo com a entrada porque ela queria pro dia 20. Gente, como dia 20 eu não vou estar em Taubaté, eu vou viajar, o motoboy que vai estar fazendo entrega pra mim e a Boticário falta o produto, eu não deixei pro dia 20 pra pegar e levar pra cliente. Eu acabei já pedindo, conformei com ela e espero que ela fique com o produto, senão eu vou ter isso aqui comigo e vai ser muito difícil vender, mas qualquer coisa eu faço uma rifa, mas, né, não vou falar isso não, a cliente vai ficar com o produto, né. Gente, esse mês tá tendo muita promoção de coisas infantis. Linha infantil eu não compro tanto a pronta entrega, eu compro um ou outro e se for pra comprar eu prefiro comprar da Natura que eu ganho lucro maior e pontuação, né, gente. Eu tô querendo ser diamante na Natura, hoje eu sou ouro, tanto na Boticário quanto na Natura, mas eu quero ser diamante aí da Natura esse ano e aqui, né, em Taubaté a gente já entrou no ciclo 1. Então, esse aqui é encomenda o creme de pentear do Sophie, maravilhoso, lindo, né, gente? Olha que maravilhoso o champuzinho. Dá até vontade mesmo de comprar um monte pra ter na loja de estoque porque tão lindo, só que não vendo tanto assim, eu particularmente. Lindo. Então, ela comprou o champú, o condicionador e o creme de pentear. veio revista, eu ganhei duas revistas top, se vocês quiserem que eu gravo a revista pra vocês, eu gravo. Eu não tô gravando muito porque não tô tendo muito view, né, mas muita visualização. Mas eu vou ver se eu gravo pra vocês. Veio uma revista de consultoria do revendedor. Me contem aí embaixo se vocês lerem a revista do revendedor. Eu acabo não lendo nada, gente. Bom, esse pedido, né, veio pouca coisa, mas só aquela paleta já é R$265,00 por esse cliente, né. Então, foi um pedido que eu fiz em duas vezes, pedi parcelar em quatro, mas eu não quis em quatro. Parcelei em dois porque, gente, não quero ficar com dívida até abril, não. Meu Deus, ó, R$190,00. Tudo bem que é sem juros, né, compensa parcelar, mas como a cliente vai me pagar essa paleta à vista, então eu já vou pegar pra pagar esse boleto aqui. E, gente, esse aqui também encomenda. Vou abrir pra vocês verem porque esse aqui as meninas abriram abriram pra mim ter. E eu vou mostrar caso vocês também tenham curiosidade. Eu abri lá e eu vi. Elas abrem aqui pra mostrar pra gente que tá tudo beleza. Espera só um minutinho que eu vou colocar o celular aqui. porque eu não sei cortar, gente, o vídeo. Tô aprendendo. Olha que magnitude. Gente, que maravilhoso, né? Esse aqui é o contorno e esses aqui são os iluminadores. Então, com Z e mais claro. Uau, gente. Uau. Ó. Aqui eu achei que era espelho. Não é espelho? Não é espelho, gente. Maravilhosa. Que mito, né? Ela é um bronzer, um blushes e iluminadores. Top. Maravilhoso. Então, gente, elas abriram pra mim bem na hora, lá no espaço servidor, pra mostrar que a sombra tá intacta porque eles não fazem troca. Então, o que eu vou fazer com a cliente? Como é uma cliente nova que comprou pela internet, né? e ela mora longe da minha casa e vai ser o nosso motoboy que vai fazer a entrega? Eu vou orientá-lo, nosso motoboy. Eu quero ver se eu consigo eu mesma entregar pessoalmente. Mas se eu não puder, eu vou orientar nosso motoboy a abrir, tá? Ou faço uma chamada de vídeo pra cliente antes que eu estou abrindo o lacre e mostrando o produto pra ela intacto. tá bom? Porque, gente, já aconteceu comigo quando eu vendi a Mary Kay eu fiz sessão, né? Aquela sessão de beleza na casa da cliente e aí ela queria o batom. Ela pegou o batom eu abri pra ela o batom na hora ela viu o batom em bala perfeito. Aí ela pegou o batom e abriu de novo o batom rosqueou pra cima e depois desceu o batom de volta só que ela não desceu tudo e aí tampou o batom. Nessa de tampar o batom ela esmagalhou esmagou o batom e esmagou o batom e depois ela veio falando assim aí no portal ela falou nossa, olha o batom o batom tá amassado o que você me deu? Eu falei olha, o batom eu não amassei você viu você abriu você mesmo que abriu junto comigo olhou o batom e fechou. Eu acho que na hora de você abaixar o batom você não abaixou até o final e aí acabou amassando mas tá tudo bem dá pra você usar ainda depois que ficou na tampa você usa com cotonete passa na boca pra não desperdiçar aí ela não sei o que ficou meio sem gracinha sabe gente mas ficou com o batom o batom foi pago e aí ficou tudo bem então tomem cuidado com isso quando for vender batom mostra pra sua cliente que o batom está intacto é igual mesmo sombra maquiagem eu vou mostrar pra cliente que a maquiagem está intacta porque digamos que infelizmente gente existe pessoas de má fé ou às vezes pessoas que sei lá tem a cabeça ruim então digamos que eu entrego essa paleta pra ela linda maravilhosa e sem querer ela derruba no chão e depois ela falar pra mim que eu entreguei o produto é destruído é amassado ou quebrado e como vai ficar a minha cara entendeu como que depois ela vai xingar a minha loja ou me dar negativo no instagram ou nem isso às vezes pode ser mesmo que no caso veio lacrado e se realmente o produto está quebrado e a minha cliente está sendo de boa fé falando que realmente o produto veio quebrado como que que vai vamos fazer então é só uma dica tá bom então ó paleta maravilhosa e intacta eu já vou colocar até no plástico bolha eu não tenho aqui mas eu vou comprar porque eu quero trabalhar na internet também então já deixo no plásticozinho bolha já peço pro motoboy ter muito cautela muito cuidado e orientar ele a abrir junto com a cliente já mando mensagem pra cliente se ela tiver pressa ah ela está com muita pressa no portão então vou fazer vídeo chamada vou abrir junto com ela lá o motoboy só abre e mostra que está intacto e fechou tá bom gente então espero que vocês gostem do vídeo espero que vocês tenham gostado da dica se vocês quiserem mais dica coloca aí no comentário eu fico muito feliz que meu canalzinho chegou a ser inscrito é um canalzinho muito pequeno mas são 100 pessoas pra mim isso já é muito tô muito feliz então se você está assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda se inscreve no meu canal pra dar uma forcinha pra gente ficar mais motivado a fazer vídeos se você gostou também dá um likezinho aí e se você não gostou do vídeo além do dislike coloca no comentário o que você não gostou tá bom se é o modo de filmagem se é o que eu tô falando é pra gente poder melhorar tá bom gente ou então saber o que vocês estão achando então é isso obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo